O meu convidado de hoje é o empresário Douglas Oliveira. E como ele foi a empresa responsável por toda a parte de madeira dessa casa, a casa, em todos os ambientes, tem muitas peças e a madeira é um elemento muito presente nesse projeto. Então o Douglas hoje vem mostrar pra gente esse trabalho que a Marcenaria Império realizou. A madeira está presente também na sala de jantar. Foi conviccionada uma grande estante que dá charme e elegância ao ambiente. Painéis de madeira também fazem parte do espaço. A mesa de jantar possui um tampo de cristal com cadeiras pretas e uma parede de espelho com desenhos de triângulo que sofistica ainda mais o ambiente. Eu conheci o Douglas realizando um outro projeto em Alphaville. E vale lembrar que a empresa dele é a empresa que mais trabalha na região. E conhecer uma empresa como é a empresa dele é como assim, como ganhar na loteria sozinha. Porque eles resolvem tudo. Douglas, isso já foi, resolveu. Isso é muito bom. A gente corre atrás. Isso é muito bom. A gente tenta fazer o máximo possível ao cliente. A gente está aqui pra trabalhar mesmo. Nós queremos crescer. Então, esse é o caminho. É a honestidade, ser correto e fazer bons projetos e lindos projetos como o cliente deseja. Isso falta hoje no mercado. Eu como cliente, eu sinto essa falta. Então, quando eu estou na presidência de uma empresa, eu quero que uma empresa seja isso que eu quero. Que eu quero como cliente. Então, eu tento fazer o máximo possível. Mas não depende só de mim também. Depende dos funcionários, dos treinamentos. A império é formada de várias cabeças. De várias equipes. Dos bons profissionais. Porque não adianta existir uma empresa sem os bons profissionais lá trabalhando na execução dos móveis. Então, é tudo combinado. Vale a pena dizer que é um conjunto. Assim, eu fico encantada com o jeito que ele... Com a logística dele. É muito bacana. E aqui na parte de lazer, a Marcenaria Império, juntamente com a proprietária, fizeram a parte churrasqueira. Que ficou um espaço muito interessante. Onde vocês fizeram um trabalho bastante bonito. E também fizeram um gazebo de madeira, que virou uma obra de arte ali, naquela parte. E vocês também fizeram um muro todo de madeira. Como é que é isso? Fazer muro de madeira. Está certo? Funciona? Funciona. Funciona, é claro que funciona. E pode ir lá ficar limpando as madeirinhas ou não? Não, não. Não precisa? É passado um tipo de resina que emplastifica a madeira. Então, cada chuva molhou, aquela poeira vai sair. Ali não vai ficar tão impregnante como uma madeira crua. Os móveis da área de burmir ali, vamos chamar assim, no espaço do lazer, tem que ser agradável. Porque é uma área de lazer. Então, foi isso que a gente tentou fazer, juntamente com a cliente, mais uma vez. Ela foi muito importante e ficou maravilhoso, como a gente pode ver. Aquela tela com as canecas de chope, tudo isso foi muito importante para dar esse clima despojado na área. E o gazebo, ele é coberto, né? Entendeu? E você tem uma hidromassagem ali também, né? Isso, é. Essa hidro bem do lado da piscina. Foi uma integração ali e o cliente... Que tal um espetáculo? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Está muito relaxante ali para o cliente, né? Para o proprietário da casa, está muito bom aquele cantinho ali. Ficou muito bom. É, e logo quando eu fui chegar na área de lazer, você olha, tem assim, tem a união de pedras, madeira misturada com pastilha, né? Então, fica muito bonito. Então, você vê a madeira, você vê a pastilha. Eles trabalharam com a pastilha em tom de azul escuro, em vários tons de azul, né? E aí tem outro tipo de pedra e tem verde, né? E fica realmente muito bonito esse conjunto, essa mistura, né? De tudo. É. Quando você vê todos esses materiais separadamente, parece que vai virar uma salada, né? É verdade. Parece que vai ficar tudo errado, parece que não vai acontecer. Que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Mas, bem unidos os materiais, dá isso aí. Parece uma salada, mas não é e fica muito agradável. Nossa, e está lindo ali, né? É, no projeto existe para isso, né? Não adianta a gente ficar tentando fazer alguma coisa. Exatamente. A gente monta no projeto e vai tentando aqui no projeto para depois dar certo na obra. Tudo o que existe no projeto. Existe de mais inovador, elegante em decoração e arquitetura. Você pode ver através dos DVDs do programa Casas Espetaculares. São 10 DVDs com os projetos de Adriana Bijarra Cuoco, Alessandra Brajion, Sérgio de Oliveira, Graciela Pinheiro, Regina Muriano e Dália Dauti, Gerson Dutra de Sá, Maurício Caram, Leonice Alves e Fernanda Cunha Bueno. Ligue para 11 50170771 de segunda a sexta-feira em horário comercial e adquira o seu kit. A Companhia das Fibras é uma empresa dinâmica e criativa e está alinhada às últimas tendências no design através de sua tecelagem artesanal. Seu principal compromisso é oferecer produtos inovadores, exclusivos e personalizados, obtidos através da mistura de fibras nacionais e os mais diversos tipos de tecidos, que despertam um mundo de emoções e sensações. Com uma equipe de excelentes profissionais que conduz a empresa com dinamismo e competência, vem ampliando sua atuação no mercado nacional, com revendas em mais de 50 cidades, e no mercado internacional no Mercosul, Estados Unidos e Europa. A Companhia das Fibras proporciona novas oportunidades de empregos a regiões carentes, contribui para fixar o artesão em sua localidade de origem, evitando a migração para os centros de grande densidade populacional. Sempre preocupada com o ambiente, utiliza em suas criações fibras renováveis e recicláveis, que tenham em sua cultura o princípio do desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Os produtos da Companhia das Fibras poderão ser encontrados em uma das maiores lojas, Casa Fortaleza, que é um dos maiores centros de decoração do país. Escolher a Forma Plus é mais do que fazer a melhor escolha. É optar pelo melhor produto com a mais longa e abrangente garantia no país, 10 anos. São quase 50 anos criando, desenvolvendo e fabricando cozinhas e agora também dormitórios, em padrões inigualáveis de qualidade e acabamento. Para deixar sua vida ainda mais incomparável, a Forma Plus tem uma linha de projetos personalizados que usa materiais exclusivos para transformar suas ideias em cenários únicos. São mais de 45 mil itens de personalização em cozinhas e dormitórios, tornando o ambiente tão original quanto o seu dono. A paixão que move a empresa desde o primeiro dia de trabalho refletem a tensão que a empresa tem com o consumidor, sempre inovando e criando produtos incomparáveis. Forma Plus por uma vida incomparável. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto Hilário França Júnior com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança. Requinte Beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 11 501 70771 e faça sua consulta.